Brasil É ponto do Brasil Que bola bonita da Jaque, hein? Ela tende a defesa, mas não consegue. O ataque é muito forte, difícil de controlar. E a vibração, né? Ó, defesa 14 E a vibração da Jaqueline, que vem chamando o Ginávio junto. O Brasil crescendo na hora certa Vai, Mirapuera! Vontaginho do time brasileiro! Atacando, Camila Braik Dani Lins Lá vem Jaqueline, ponto do Brasil Jaque, bola boa! Que jogão É lá e cá! Jaque Ponto do E a bola sobrando pra Jaque, não perdoando E eu vou te falar, Luiz Carlos É muito bacana quando a jogadora Faz um ponto Propiciado pra uma defesa Fabiola, chamando Jaqueline É ponto do Brasil Brasil ligado Nas mãos da Ranker, levantadora Botou pra China, bloqueio da Jaque Bloqueio da Jaqueline É ponto do Brasil É ponto do Brasil Linda! Subiu muito Bloqueio da Jaqueline Camila Braik, Dani Lins Jaqueline, na força Sem defesa pra Sano Brasil Alisha Glass Murphy É bloqueio! Sozinha hein, Luiz Carlos, olha Lindo o bloqueio da Jaqueline As americanas até ameaçam o que de fora Mas a bola foi bem dentro Foi muito dentro Jaque Olha a vibração aí, bonito demais Anny Lee faz levantamento, bola rápida de primeiro tempo Tá em jogo, vem pra quadra sul-coreana Veio de toque Lee faz levantamento, saída de rede No pé Bloqueio do Brasil Lee na defesa da Camila Braik Oficiando um contra-ataque Com paciência ao Brasil Bloqueando muito bem Já que tem um pontuado bastante nesse Sistema ofensivo do Brasil do bloqueio Defensivo, desculpa Ótima defesa, Dani Lins se desloca Jaque! É na pancada Jaqueline pra levantado Contatos!